Muito bem pessoal, saiu a versão 1.2.0 do Open Core Legacy Patch Eu tô gravando esse vídeo meio atrasado, né? Já fazem três dias que saiu aí Mas eu não tava podendo gravar vídeo ultimamente E eu tô voltando agora Então saiu a versão 1.2.0 E que tem várias correções aqui Nós vamos dar uma olhada aqui no changelog E esse tem sido um período um pouco turbulento, né? Pra quem usa o macOS Sonoma Muitos problemas aí de kernel panic, né? O sistema não inicia depois que você aplica O post-stall root patch, né? Que seriam os drivers Eu acredito que seja alguma coisa relacionada De repente à parte gráfica, né? Porque quando iniciamos o sistema em modo de segurança Ele inicia E quando nós desabilitamos o patch via terminal No recovery, como já mostrei nos vídeos anteriores O problema é resolvido E depois conseguimos aplicar o patch E aí, depois de algumas tentativas Ou às vezes na primeira tentativa Isso é resolvido Eu ainda não sei exatamente o que é que causa isso Talvez essa versão 1.2.0 Resolva este problema Porque olha o tamanho do changelog Muita coisa foi resolvida aqui Vamos dar uma olhadinha Temos resolução aqui no 14.2 Que é beta ainda, né? Nos Macs que tem o chip T1 Resolve o problema de NFC aí Do firmware de NFC Nos Macs com T1 Tem algumas correções para Macs Que não possuem Metal No Mac OS Sonoma Então quando o aplicativo de fotos fecha Problemas no login window Então alguns probleminhas que foram resolvidos também Para os Macs que não possuem Metal E algumas correções com relação ao KDK Que é o Kernel Debug Kit da Apple Muita correção aqui foi feita, né? E também vai ser atualizado o Open Core De fato o bootloader, né? Para a versão 0.9.6 O que é interessante, né? Eu vou deixar até um print aí na tela Que quando você receber a notificação Da atualização do Open Core Já mostra uma prévia ali Do que foi corrigido E quais são as melhorias Isso é bem legal Para você já ter uma prévia, né? De como que vai ser a próxima versão Então eu acho que essa versão aqui Deve resolver isso Eu já instalei ela no Macbook Pro 2014 Eu estou usando nele O Mac OS Sonoma 14.2 Que é beta Mas acredito que no 14.1.1 Algumas pessoas já instalaram E não tiveram problemas Se por acaso tiver problema Por favor, coloquem nos comentários Porque precisamos desse feedback, né? O pessoal pensa que eu sou colecionador de Mac E às vezes me pergunta, né? Ah, está funcionando no Macbook Pro de 2012? Ah, instala o Mac OS Sonoma Num iMac de 2013 Para ver se fica bom E, cara, eu não sou colecionador de Mac Eu tenho três Macs aqui Eu tenho o iMac 2009 Macbook Pro 2014 E o Macbook Air 2017 E só Não tem como saber Tudo que vai funcionar O que é que vai dar certo O que é que não vai dar certo Infelizmente, isso aqui é um projeto aberto, né? Ou felizmente No qual os usuários Têm que dar feedback Para poder A comunidade melhorar, né? Então, isso acaba chegando Para os desenvolvedores do patch E aí eles vão Sabendo dos problemas E vão tentando corrigir Até porque eles têm que tentar corrigir Eles não têm acesso ao código Fonte do Mac OS Para mexer no sistema Até porque o objetivo não é esse Não é ficar modificando o sistema A versão já está disponível É muito simples para atualizar Eu já fiz vídeo mostrando sobre isso, né? Basta baixar a versão aqui Dar um Build and Store Open Core Inclusive, eu vou mostrar aqui Uma novidade para vocês Para mostrar que o desenvolvimento continua Open Core 1.3.0 Isso aqui é beta, tá? Então, não adianta A versão atual que vocês vão baixar É essa aqui, tá certo? 1.2.0 Isso aqui, em breve Vai sair essa versão Que na verdade Não muda nada de gráfico Nada assim na interface Na verdade É só melhorias internas mesmo Para o sistema rodar mais estável Então, você vai vir aqui No Build and Store Open Core Vai fazer aquele processo todo Depois você vem aqui E posta só o root patch Porque de repente Pode ter algum driver novo Alguma coisa assim, né? E inclusive ele explica aqui, né? Para você utilizar isso também Depois de instalar A nova versão do Mac OS Lembrando que Se você precisa ter APFS Deixa eu ver se eu acho aqui O APFS Trim Se você precisa desativar Porque o seu computador Fica lento Para carregar o sistema Você tem que vir aqui Primeiro desativar Retornar e fazer A instalação do Open Core Beleza? A mesma coisa Se você quiser tirar O Boot Piker, né? Para não aparecer Aquela tela de boot Do sistema Mesma coisa Você desmarca isso aqui Ou muda o tempo, né? Às vezes você quer menos tempo E quer que apareça Se você deixar zero Vai ser a mesma coisa De deixar isso aqui desativado, tá? Faz a mudança Que você quer aqui no tempo Volta aqui Return E dá uma obedição ao Open Core E aí é só Continuar curtindo aí O seu computador Lembrando de manter sempre O Open Core atualizado E depois você atualiza o macOS Quando sair a atualização Beleza? E se você gostou desse conteúdo Gosta de acompanhar Sobre o Open Core E ainda não é inscrito no canal Não deixa de se inscrever E de curtir o vídeo Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu!